Qual que é a torcida mais forte que você jogou contra? Corinthians. Mais difícil? É. É muito bom. Eles cantam muito alto. A torcida mais difícil que você jogou contra no Brasil, Fábio? Agora, menino. Agora aqui, quando eu joguei contra o Corinthians, sei lá, meu irmão, quando fala Corinthians e Galo, que torcida é essa? A do Corinthians, pra mim, é diferente de tudo. Do Flamengo, muito boa, quando tá ganhando. Quando tá perdendo, eu esqueço. É do Corinthians, não. O Corinthians não tá perdendo, não tá ganhando. Qual que foi a torcida mais difícil que você enfrentou na sua vida? Mais difícil de jogar contra o Corinthians é a pior torcida. Pra você jogar contra. Porque eles têm uma coisa, eles não param de cantar. E aí